Vamos abrir a escritura na epístola de Judas, vamos dar a nossa continuidade Judas capítulo único, versículo 8 a 11 Ora, esses da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores contudo o arcanjo Miguel quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam e quanto a tudo o que não compreendem por instinto natural como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e precipitaram na revolta de Corá Até aí está tudo bem Queridos, é sempre importante, toda vez que nós retomamos o estudo nós sempre situarmos os versículos que vamos abordar dentro do contexto da carta essa retomada do pensamento é importante para que tudo o que nós lermos embora nós lemos agora apenas alguns versículos mas esses versículos têm que ser compreendidos dentro do conjunto da epístola do todo da epístola e nós então, nas mensagens anteriores nós tratamos do cerne do pensamento de Judas qual que é o cerne? é a preocupação de Judas no que concerne a preservação e a manutenção da fé da verdadeira fé do evangelho sobretudo no que diz respeito a nossa salvação ou seja, a fé enquanto conjunto de verdades que compreendem o evangelho ou as várias nuances do evangelho que desde o primeiro século já corria o risco iminente de ser corrompido pelas falsas doutrinas conforme diz o versículo 4 pelos homens maus e perversos que se introduziram com dissimulação no seio da igreja com o fim de perverter o evangelho de Cristo ensinando um pseudo evangelho no que diz respeito a nossa salvação diz que Judas coloca a tônica do que ele está dizendo no que diz respeito a transformar a graça de Deus em libertinagem e em rejeitar o senhorio de Cristo isso nos leva a uma conclusão básica uma conclusão fundamental a salvação que Cristo oferece ao homem na cruz do calvário não é uma mera salvação judicial quando eu digo mera salvação judicial eu não estou negando que haja o aspecto judicial eu quero dizer apenas que o aspecto judicial é apenas um aspecto que se consumou e se concretizou em Cristo e essa obra que Cristo realiza na cruz nele mesmo é a garantia de que os eleitos de Deus terão aquela salvação aplicada em nós até o último dia perfeito então assim aqueles que creem no evangelho certamente eles são alvo da obra orgânica do evangelho ou seja quando dizemos que nós cremos no evangelho nós estamos afirmando que há em nós uma potência um poder divino chamado fé que se apropria da obra de Cristo para que ela então uma vez apropriada ela realiza em nós aquilo que Cristo realizou na cruz por isso que nós estamos sempre reafirmando o fato de que quando nos evangelhos Jesus fala quem crer e for batizado será salvo então ele coloca o crer e o batismo ali como condição de salvação quem crer e for batizado e aí surge toda uma discussão teológica em torno do batismo alguns acham que o batismo em água no caso do rito batismal seria uma condição de salvação outros pensam que porque Jesus fala do batismo eles pensam que o batismo enquanto o rito teria um poder purificador enquanto que não há o rito não purifica a água do rio Jordão da piscina do córrego do mar do oceano seja de onde for não pode nos lavar de pecado algum o que nos lava é o sangue de Jesus Cristo no sentido de que a obra de Cristo é que nos perdoa e nos transforma nos libertando dos nossos pecados mas entendemos e quando diz quem crer e for batizado o crer e o batismo implica não somente que eu creio em algo exterior mas que agora eu sou unido o batismo enquanto união na pessoa de Cristo é que nós cambiamos a hora